Oi João, tô maluco. Fala Maquinho. Você sabe que eu não bebo, né? Não bebo, não fumo, né meu? Mas eu resolvi beber com os amigos aí. Tô ruim. Pregadinha inédita aqui esse maluco do Maquinho. Vale, vamos lá, vamos lá. Que isso? Que isso? Olha que ele vai plantar, olha que ele vai plantar. Tem alguém aí fora, meu? Tem alguém aí fora? Olha aí, quem foi? Me ajuda aí, amigo. Eu tô mal, bicho. Eu bebi a noite toda com o meu Natan aqui, ó. Eu tô vomitando, ele tá por cima, por baixo, por tudo quanto é lado da saída. Eu vou no papel, Gabriel, rápido. Olha que ele vai plantar, olha que ele vai plantar. O que? O seu filho da... Tô na minha boca, filho da... Eu tive que sair, caralho. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não grita que tá saindo por baixo agora, não grita muito não, meu? Vou falar pra administração, você tá... Não quero papel, dá papel aí, meu. Sensacional essa pegadinha. Muito boa, muito boa. Lá vai, mais uma vítima. Lá vai, mais uma vítima. Tem alguém aí fora, meu? Opa! Ô, campeão! Sou tudo louco! Me jurei por favor, lá vai. Opa, pode falar, você também. Eu bebi demais essa noite, rapaz, eu tô ruim aqui. Pega o papel pra mim, aí eu tô... Lá vai, mais uma vítima. Lá vai, mais uma vítima. Lá vai, mais uma vítima. Olha, o que ele vai fazer, meu? Você tá mais comigo, você puxou todo. Não me escapou, meu. Vai me dar isso aqui. Escapou, meu? Isso daqui agora! Agora? Isso daqui agora, a gente pega o mulaqui, hein? Dá mais um papel aí, meu. Dá mais um papel aí. Dá mais um papel aí. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Tem gente aí fora, meu? Tem gente aí? O quê? Ô, campeão, me ajuda aí, campeão. Dá um papel pra mim aí, por favor, meu. Que não tem... Caraca, caraca, mano. Que que é isso, meu? Desculpa aí, meu. Calma, meu. Que que foi, rapaz? Que que foi? Mano, você fez aqui, meu. Foi sem querer, meu. Foi sem querer, meu. Foi sem querer. Eu não consegui segurar. Vou meter sem querer na tua mão, meu. Opa! Opa! Ó! 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, calma. Foi sem querer, foi sem querer. Mano, por que você fez isso? Eu não tô aguentando. Foi sem querer. Desculpa, meu. Vai tomar banho. Bem quieto, tá bom? Bem quieto pra você, tá bom? Trouxa, tá? Vamos vir, vamos vir nesse domingo. Pega direto, então não te peguei na TV. O que, o que, o que, o que, o que, seu trouxa? Ha, 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 ha.